Fala, pessoal! Acabou um dos maiores fenômenos dos últimos tempos, a terceira e última temporada de Dark. Por isso a gente fez um vídeo aqui para mostrar um pouquinho do final, se você entendeu, e também algumas referências que ficaram na série. Antes de mais nada, se você não assistiu, cuidado, tem spoilers pelo nosso vídeo. Cuidado, que senão vai estragar todo o final. Vale a pena destacar duas coisas importantes na série que estavam ali, na nossa cara, o tempo inteiro. A abertura da série tem uma espécie de espelho, mostrando por diversas vezes cenas dos personagens, indicando que existe ali mais de um mundo. Na terceira temporada, as cenas mostram duas ou até três imagens, indicando que eram três mundos, ou seja, estava lá o tempo todo na nossa cara. Desde a primeira temporada, os personagens falam em déjà vu, uma expressão francesa que significa já visto, e simboliza a sensação de já ter vivido uma determinada situação. Marta e Jonas sentem isso por diversas vezes, e citam o filme Matrix. O longa mostra que a realidade como conhecemos é, na verdade, uma simulação, e que Neil, o personagem de Keanu Reeves, é o escolhido. E em Dark, Marta e Jonas também são os escolhidos. E essa informação acaba sendo muito importante, porque não importa o que Marta ou Jonas façam, eles não vão conseguir alterar nem o passado, nem o presente e nem o futuro. Jonas e Marta acabam até virando inimigos na série, o que vai contra toda a história de amor entre os dois. No último episódio, Cláudia visita Adam, depois que ele tenta acabar com os dois mundos, e falha. Cláudia revela que ele falhou por um motivo simples. Aquele não é o mundo de origem, tampouco o segundo, ou uma cópia do primeiro. Há um terceiro mundo, e é este o que começou tudo. Assim, o mundo de Jonas, que acompanhamos desde o piloto, e de Marta, que conhecemos no final da segunda temporada, são criações deste outro mundo de origem. A série revela que o mundo de origem mostra um personagem que pouco demos importância na série, a H.G. Tan House. Ele perde o filho, a Nora e a neta em um trágico acidente de carro. Transtornado pelo acontecido, ele cria uma máquina do tempo para voltar ao dia do acidente e evitar a morte de seus entes queridos. O experimento na realidade dá errado, e ele acaba criando duas realidades, a de Jonas e Adam, e a de Marta e Eva. E estes dois mundos são parecidos com o original, mas com pequenas alterações. Alguns acontecimentos surgem em tempos diferentes, e algumas pessoas vivem em épocas totalmente distintas daquelas em que se encontravam originalmente, o que acaba dando tudo errado. Para desfazer o erro, é preciso que Marta e Jonas resolvam sozinhos o problema. É simples, eles impedem a morte do filho, a neta e a Nora de Tan House, e a máquina do tempo nunca é construída, destruindo os dois mundos e ficando apenas o terceiro, onde Marta e Jonas não existem. E por mais complexa que a série foi, o final foi bem mais simples do que se imaginava, mas apesar de tudo, acabou sendo um final muito bonito, uma verdadeira história de amor. Mas a última cena revela que os dois personagens principais, mesmo não existindo, tem até uma esperança de que eles ainda possam existir nesse mundo que sempre existiu. Durante um jantar surge a conversa sobre a cidade, família e filhos. Rana está grávida, e ao olhar para a câmera, ela comenta que pode dar o nome da criança de Jonas. E aí, gostou do final da série? Com tanta viagem no tempo, ficção científica na veia, no final das contas era uma história de amor. Mas você gostou do final? Deixa nos comentários o que você achou. Um abraço para você e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Tchau!